Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR Afinal, o que é SBPC? SBPC é a principal sociedade científica que a gente tem no Brasil, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a SBPC tem hoje, filiada a ela, todas as demais sociedades científicas das mais diferentes áreas. Então, Sociedade Científica de Química, Física, Matemática, Economia, todas elas são filiadas à SBPC. E anualmente a SBPC realiza sua reunião anual, que seria o grande congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esse ano, 2023, na UFPR, a gente vai ter a 75ª reunião anual da SBPC e com muito orgulho que a UFPR vai poder sediar nas comemorações dos seus 110 anos. Então, eu sou o Rodrigo Arantes Reis, Progresso de Extensão e Cultura da UFPR e vice-coordenador aqui da Comissão Executiva Local da Reunião Anual da SBPC. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Acesse www.sbp.com.br